Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, hoje estamos de volta aqui no Bom e Velho FS19, série mods novos aí para vocês. E olha aqui que eu venho apresentar para vocês, pessoal. Transbordão de cana aí, juntamente com o Ford Cargo. O Ford Cargo, quem ainda não baixou ele, é só falar comigo que eu vou disponibilizar o link dele para vocês, tá? Fordão ajeitado para caramba. Tem alguns detalhes, mas está bem, bem jogável, pessoal. Peço a vocês aí que já deixa o like de vocês aí. Eu noto que tem várias pessoas assistindo o nosso vídeo, mas não está deixando o like. Deixa aquele likezão aí para fortalecer o nosso canal, fortalecer o nosso vídeo aí, tá? Para dar aquela positividade aí, para a gente continuar trazendo conteúdo top para vocês, assim como esse. Quero agradecer a confiança do companheiro Douglas aí, né? Dono do canal FF Games, né? Vou deixar para vocês aí na descrição aí a página dele lá, onde está saindo mod igualzinho mato, turma. O homem deu uma doida lá, que ele está liberando mod igualzinho e água na bica, beleza? E esse aqui não vai ser diferente. O Ford já foi lançado, né? E o transbordo também vai sair para vocês, só que eu preciso explicar algumas coisas para vocês, pessoal. O caminhãozinho também tem alguns detalhes, tá? Vamos dar uma olhada na interna dele aqui, ó. O caminhão tem alguns detalhes por dentro, ó. Falta de textura, algumas coisas, né? Alguns bugs aí, ó. Mas ele liberou para a galera, enfim, né? Vamos deixar aí, talvez venha uma atualização, tá? Olha o transbordão bruto aí, turma. Olha aí. Olha lá que top. Olha isso. Olha o cargão, ó. Olha o rado danado, ó. Olha isso, turma. Ficou muito bom esse caminhão, pessoal. Modéstia à parte, gostei demais. O caminhão ficou 100% aí, tá? Pessoal, o que que acontece? Esse transbordo vai ser liberado para vocês. As informações que eu tenho é que ele deve sair hoje, tá? Então vamos lá para me explicar para vocês aí como é que vai funcionar o esquema aqui, tá? Bom, segundo o que ele me passou, né? Segundo o que ele me falou aí, vai estar na categoria das máquinas da Farm Central Sul, tá? Então vocês veem, vai aparecer tudo certinho para vocês, ó. Transbordo rodoforte, ó. Aqui tá as culturas que ele vai transportar, tá? Transbordo ficou muito bom. Gostei bastante dele. Olha isso. Ficou muito bom mesmo. Esse aqui, ó, que tá acoplado em cima do forte, tá? Forte Carp. Ficou muito bom, mas bom mesmo, turma. Olha isso. Olha lá. Ficou muito bom mesmo. Tá? Tem o multicolor todo funcional, tá, pessoal? Olha. Olha isso, ó. Deixar um azul ali para diferenciar para vocês, ó. Transbordão vai ser liberado para vocês. Ele não tem nenhum opcional aqui, tá? Pessoal, agora que vem um segredo. Segundo o que ele me falou, ó, vai estar aqui, ó, nessa categoria, ó. Julieta Curta. Vocês viram que passou a primeira? Vocês vão clicar na segunda, tá? Ó. Olha o transbordão aí, ó. Só que tem algumas, vamos dizer assim, algumas coisas que era bom vocês entenderem. Essa Julieta não está funcional ainda, turma. Não está funcional. Segundo o que ele falou, eles ainda estão fazendo alguns testes nela, porém ela não está funcional. Importante isso aí, ó. ela tem opcional de eixos, ó. Ó. Vou deixar ela aí quatro eixos para vocês verem como é que ela está. Ela ainda não está funcional, ó. As cores das rodas estão funcionando. Multicolor funcional. É... Paralama funcional. Cor de chassi funcional. Cor de chassi funcional. Tudo funcionalzinho, ó. Os quatro eixos. Ela muda as texturas dos pneus, ó. Tudo certinho, ó. Da marca Alcoa. Ó. Tudo certinho. O sistema de design da lanterna também está, acho que se eu não me engano, está funcional. Ó. Tá tudo funcional, ó. Tá lá. Tudo funcional, tá? É... Aqui a gente vai ter as grades laterais, ó. Ela vai receber as grades laterais, tá? Mas, por enquanto, pessoal, o detalhe é isso aí. Eu acho que futuramente vem uma atualização, tá? Futuramente ele deve estar lançando, é... Ele aí para vocês aí. Todo funcional. Ah, ah! O vagão dianteiro, ó. Só para vocês verem aqui, ó. O vagão dianteiro ele está funcional, tá? Então vocês vão conseguir acoplar ele aí, ó. E puxar aí a cana de vocês, ó. Tranquilão, ó. Ó. Só que o segundo vagão, ó. Deixa eu colocar a cana aqui que eu coloquei foi outra coisa. Colocar a cana aqui também. Olha lá, ó. Só que o segundo vagão não funciona, turma. A gente seleciona e ele não vai, tá? O sujável está bem... Bem feitinho, ó. Olha, ó. Sujável completão, irmão. O sujável do vagão traseiro está bugado. Olha isso. Precisamos ser ajustado também. Ó. E já... Ó. Acoplou. Vamos mudar para trás aqui que a gente já consegue desengatar a parte traseira dele, ó. Olha isso, ó. Já está bem funcional. A gente consegue já descarregar no chão, descarregar onde quiser, né? Aí, ó. Já descarrega no chão. Vamos jogar o outro aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Olha lá. Subiu. Olha lá. Descarregou no chão também, ó. Tem um descarregou. Tem alguma coisinha simples aí, mas deve ter. Ó. O primeiro está descarregando. Já o segundo, pelo jeito, não está. Então, pessoal, o que acontece? Tem esses detalhezinhos aí, tá? Ele não está descarregando. Olha aí, só. Ele não está descarregando ainda, ok? Mas o caminhãozinho está bem jogável aí. O monte está bem jogável. Espero que vocês gostem. Vou deixar aí para vocês aí o link lá da página. Lá na página dele vocês vão conseguir baixar bastante mod, tá, turma? Bastante mod mesmo. Olha lá. Tem muita coisa. Só vocês pesquisarem lá que vocês vão encontrar muita coisa lá, ok? Vamos ver se não arranca esse caminhão daqui. Se não arranca, não tem problema nenhum. Vamos ver o que faz. Aê, garoto. Saiu. Olha lá, turma. Olha o fardão. Olha que top. Olha isso. Deixar vocês aí com a imagem final, tá? Trouxe esse videozinho bem rápido aí para vocês verem os mods que vai se liberar a dor. Infelizmente tem alguns bugs, né? Mas, foi o que o ONU mandou para apresentar para vocês, tá ok? Não se esqueçam que mais tarde também vai estar saindo um vídeo aí, tá? Tá saindo um vídeo de um mod top aí que já foi lançado. A gente espera que vocês gostem também daqui da FS19. Então, não percam. Logo mais às 8 horas da noite, 8 e pouco, por aí, sai mais um vídeo aqui, ok? Não se esqueçam também que mais tarde tem live. Hoje a galera vai agarrar numa cana bruta com a gente aí, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!